Os irmãos, dizer da satisfação de estarmos aqui, particularmente em um núcleo que tem procurado responder às expectativas da cultura local, da cultura de Campo Largo, da cultura paranaense, consequentemente brasileira, e no que diz respeito à própria integração doutrinária e espírita, que tem uma significação muito grande. Este é um momento crítico para nós, espiritistas, extremamente crítico. E por que é crítico? Porque quando nós vivenciamos o espiritismo no século XX, nós vivenciamos o espiritismo na chamada modernidade. E nessa modernidade, nós não alcançamos essa modernidade. Os centros espíritas, eles ficaram num processo reprodutivo, repetitivo, particularmente no que diz respeito à década de 50. Então, vejam, é tão grave às vezes o assento naquilo que não se alcançou, que nós continuamos a dizer coisas que não fazem a significação científica mais. E isto contradiz os próprios textos de Kardec, que é enfático quando afirma que quando a ciência fizer uma descoberta, essa descoberta se transformará necessariamente em linguagem espiritista. Um exemplo que eu dou aos senhores é a palavra desenvolvimento. Os espiritistas continuam, por exemplo, dentro das casas espíritas, fazendo o apregoamento e chamando pessoas para fazer desenvolvimento mediúnico, o que é profundamente, lastimavelmente contraditório a nível de ciência. Eu sou pesquisador, professor, mestre, doutor. Posso dizer para os senhores com dignidade que isso não pode continuar, porque faz uma grande confusão. Veja, para se alcançar desenvolvimento, tem que se alcançar primeiro crescimento e depois progresso. Então, esse é um dos elementos. Outro é tomar passe. Passe. Nós continuamos com a ideia de tomar passe. Fizemos isso o século XX inteiro, quando não se toma passe, se faz passe. O centro espírita não vitima as pessoas, transformando as pessoas em passivos. Ninguém vem aqui e se transforma em passivo. Todo mundo vem aqui e ativamente compõe o processo mediúnico. Então, eu tenho inúmeras outras passagens para dizer aos senhores. O problema da obsessão é uma coisa obsessiva até, no sentido social. Todas as patologias, todos os desvios, toda a dimensão, evidentemente, da vida em um particular, passou a ser obsessão. Então, a criança que chora é obsessão, não sei o quê. Isso ficou uma linguagem popular. Isso não é espiritista. O espiritismo não trabalha essa linguagem. Então, eu queria lembrar aos senhores que nós entramos no século XXI. E o século XXI é um século, por exemplo, de comunicação ultra rápida. Não são mais aquela linguagem maciça. É uma linguagem rápida. Nós, professores universitários, por exemplo, sabemos o que nós temos que fazer com os nossos alunos, um processo de comunicar em uma língua e em uma dimensão, evidentemente, simbólica e de arquétipos críticos que respondam à expectativa de quem vive, um político, um social, um econômico, um cultural, em grandes transformações. O centro espírita continua parado. Muito parado. É uma linguagem, eu diria, até quase doentia. Nós não podemos continuar assim. Nós temos que, imediatamente, operar um processo de revolução. Ele não pode continuar linear. Ele tem que fazer a revolução em um sentido vocabulário, de vocabulário. Ele tem que alcançar, neste momento, uma linguagem transformacional. Essa linguagem transformacional indica, basicamente, que nós precisamos de um projeto político-pedagógico do centro espírita. O centro espírita tem que ter abertamente posto um projeto político-pedagógico. A nossa nação não tem. Os senhores sabem que não tem. Nós, no centro espírita, não temos currículo. É muito difícil falar de currículo. Ainda temos um grave desvio no que diz respeito à caridade. Se a gente perguntar, quem sabe, a gente vai ver que a caridade ainda é assistencialista e não, de maneira nenhuma, posta em um nível educativo. Ela não compõe o processo educativo, propriamente dito. Não podemos continuar fazendo fila para dar um quilo de arroz, um quilo de feijão, de maneira nenhuma. Nós temos que, nesse momento, atender as necessidades de pessoas que precisam, mas temos que fazer assistência social e não assistencialismo. Assistência social, ela tem um status fundante à educação. Nós fazemos, evidentemente, dentro do centro espírita, através do projeto político-pedagógico, dos currículos, dos programas e de toda a dimensão, evidentemente, fática. O fato espírita, o fato doutrinário é absolutamente educativo. Então, nós temos que fazer um fato educativo. Nós temos que olhar para as pessoas, desde as menos graduadas, as pessoas mais simples que vêm a nós, até... Hoje, o centro espírita tem uma massa crítica ótima. Nós temos a maior massa crítica religiosa do Brasil. Nós temos um número enorme de doutores, de bachareis, de licenciados, de mestres, mas temos um comportamento reducionista. E esse comportamento reducionista não pode continuar. Nós vamos ter que, imediatamente, romper com esse status quo, que é antigo e que não nos leva a nada. Aliás, a obsessão não leva a nada. É uma mentira que não caminha para lugar nenhum. Ela não leva o indivíduo, senão não é para o nada. Não é possível uma coisa dessa. Nós não estamos... O centro espírita não foi estruturado, organizado e se pôs em funcionamento para ficar descrevendo o processo de ordem de espírito. Veja um espírito tal. Até isso nós temos. Temos médicos que sentam. De repente, começam-se a descrever para pessoas absolutamente sem prontidão a presença de espíritos negativos, que eles chamam, espíritos perturbadores. Eu não sei se os senhores já pensaram que é tão difícil para um espírito ficar na Terra, quanto é difícil para nós nos comunicarmos com os espíritos desencarnados. É como se nós fôssemos um chumbo e os espíritos rolham dentro de um copo onde tem azeite. É a atmosfera. Não há como. Quem deixou a Terra tem dificuldades de aqui permanecer. Uma parte das descrições do que é dito em torno de espírito, nós já sabemos que são íncubos ou súcubos e não espíritos. Isto é muito grave. Nós não faremos, evidentemente, aquilo que Kardec quer, que é transformar o centro espírita em uma universidade do povo, aonde a gente caminha para laboratórios, com esta dimensão repetitiva, ostrácica e absolutamente decadente. Ela não é outra coisa, senão uma decadência. É a negação do espiritismo. Nós não podemos continuar com isso. Isto está criando para todos nós graves riscos. Vejam, hoje a gente fala em insight noético. Quem produz, quem alcança insight noético é um médium. Em um centro espírita que não promoveu o médium, que não elevou o médium para alguns acontecimentos. Entre estes, a experiência do chamado insight noético, que a fenomenologia está trabalhando e que toda a linha crítica da ciência está trabalhando. Vejam, é tão forte a linha crítica que os senhores devem estar preparados para os próximos, quem sabe, um quarto de século. A mudança total, vejam, dos parâmetros, no que diz respeito ao conceito de natureza. A ciência vinculada à física começa a fazer um conceito novo da natureza. Como é que nós não estaremos preparados para este conceito novo? Como é que nós que somos efetivamente aquilo que Kardec diz, ciência, filosofia e religião, ficamos em um ostracismo de um nível religioso? E com isso, nesse ostracismo nós fizemos, o Espiritismo passou a ser sacro, absolutamente sacro, senta-se no mesmo lugar, se compõe da mesma forma, se faz orações repetitivas, não é aquela, é o processo experiencial, prece e a experiência, prece e a experiência. E a dor, o sofrimento, a alegria, a angústia é o produto que faz a prece e não uma repetição permanente, permanente, permanente. Isso virou sacro, é a composição sacra. Os médiuns são quase sacralizados. A mensagem espírita passou a ser sacralizada. Quando não é sacro, é esotérico. Os espíritos têm uma dimensão esotérica. Nós não somos esotéricos. Aí virou místico. Nós temos um nível místico. Como é que dá passe? Será que nós temos que tocar nas pessoas para fazer passe? Passamos por fases críticas do século XX. Operações, receitas, curanderismo. E chegamos ao XXI com todos os vícios. Todos os vícios. Os piores vícios possíveis. E o pior é tão grave e não se percebe, porque a gente não percebe quando a gente faz parte do bojo, faz parte do conjunto. Os nossos sírios não são espíritas, alguns deles. Até repudiam o espiritismo. Porque quando vem, evidentemente, esse campo repetitivo, esse campo que não tem significação, eles não querem participar. Então nós precisamos urgentemente, em primeiro lugar, eliminar essa ideia sacra, mística, esotérica, repetitiva, vejo, do centro espírita. Nós temos que criar uma dimensão nova. Essa dimensão nova é a dimensão, por exemplo, da física. Quando ela, nesse momento, manda colocar em qualquer elemento de pesquisa. Então quando a gente faz estudo, quando a gente pesquisa, quando a gente registra, quando a gente contextualiza ou sistematiza um produto de pesquisa, a ciência oficial está dizendo que tem que haver a compreensão no terceiro incluído. Há uma linha do chamado terceiro incluído. Mas como é que nós vamos dizer, se a gente disser que está no centro espírita do terceiro incluído, eles vão imaginar que é espírito. Quando o terceiro incluído é a ideia do Criador. É Deus, evidentemente. A ciência começa a dizer que se seja quem for esse ser que criou, é preciso reconhecer que cada um de nós tem um possível para alcançá-lo. Mas como é que nós vamos dizer isso num lugar onde só se repete? Onde as coisas, o processo, por exemplo, reencarnatório, ficou místico. Há pessoas que desencarnaram há cinco anos atrás, eles estão dizendo que vai reencarnar agora, pode ser meu filho ou meu neto. Não é assim, meus amigos. Se fosse simplista assim, o espiritismo tinha sido destruído já. Ele é extremamente complexo e simétrico. Ele tem uma complexidade no tempo, no espaço e tem uma simetria. E para que a gente possa entender isso, a gente tem que sentir, evidentemente, o processo crítico espiritista. Uma pessoa desencarnou, podem ter certeza absoluta que menos de 70 anos não reencarnará. Por um sentido lógico, evidentemente, de um campo cognitivo, afetivo, psicomotor, conativo, um campo, por exemplo, afetivo. Ele tem relações afetivas. Ele não poderia viver, ele criaria graves transtornos. Então a gente pode hoje fazer até um gráfico para a gente saber mais ou menos as dimensões onde a gente viveu neste campo, evidentemente, cultural e espiritual. Mas os centros espíritas estão amortecidos. Veja, eles estão repetitivos. A escola de médicos, eles não alcançaram a palavra mediunato. Eles não alcançaram a palavra mediunato. Como é que nós vamos, neste momento, nos preparar para uma audição maior? De maneira nenhuma. Eles fazem conferências públicas com 7 mil pessoas, onde colocam um orador e sujeito falam durante duas horas, o que não se chega à conclusão nenhuma. Nenhuma. Porque é um amontoado de nomes técnicos e algumas coisas que, eu confesso para os senhores, alguma daquelas áreas é minha, de departamentalização de conhecimento. Eu não, na última que eu fui, eu não vi nexo nenhum. É uma cachoeira de palavras, uma catedral de palavras sem nada, vazia. Isso não pode continuar. O espiritismo não é só efeito. É bonito, fenômeno. Mas o espiritismo não é fenômeno. O espiritismo é estudo. A gente tem que se dispor a estudar. E estudo representa disciplina. Absoluta disciplina. Então, esse século XXI, esse processo do século XXI, é um processo de mudanças. E ele tem que operar a mudança dentro da casa espírita. Sabe por quê? Nós já começamos a trabalhar no espiritismo uma coisa chamada eslética. Uma coisa chamada transdisciplinaridade. Uma coisa chamada, neste momento, visão crítica de espaço. Espaço estrutural, infinito. O que é esse espaço? E como é que a gente pensa? Como é que opera-se, por exemplo, o nível de comunicação de instante a instante? Nada. Não se faz nada. Simplesmente lê o evangelho. Mas o evangelho não é um processo repetitivo. O evangelho é uma criação de geração a geração. Cada nova geração espírita terá que redescobrir e reinterpretar o evangelho. Ela terá que pegar, evidentemente, as vivências contemporâneas, aquilo que está acontecendo, e imediatamente colocar numa linguagem inteligível a esta geração que está vivendo. Não. É um processo de repetição. Em contrapartida, as mensagens são esdrúxulas. Eu li uma das mensagens, se diz que dizia assim, levantar com Kardec, tomar café com Kardec, almoçar com Kardec. Quer dizer, ficaram ridículos. Ficaram ridículos. Eu estou imaginando eu pegar uma coisa dessa e entregar entre os doutores, que eu faço parte de colegiados de pós-doação, a senhora da mesma forma, e dizermos para eles que nós somos, que aquilo é ciência. Eu estou imaginando. Quer dizer, é lógico que se perdeu o senso crítico. Se perdeu o senso crítico. E passou-se a fazer o místico. E passou-se a fazer a repetição. Isso não pode acontecer. Nós vamos ter que treinar os presidentes de centro espírita, os orientadores, coordenadores do mediunato, e compor um quadro novo, tendo em vista, evidentemente, um sujeito que faça um positivo. Positivo de vida. Vejam, meus amigos, o espiritismo tem que ter 10% da sua população intelectual. 10% da população espírita tem que ser intelectual. Eles vão ter que repensar o sistema de ideias espírita. Nós não repensamos. Nós passamos o século XX inteiro sem repensar. Eu digo sem medo de errar uma coisa, os senhores. O espiritismo, em um sentido revolucionário, é assim. O livro dos espíritos, a obra de Kardec e a criação do curso de teologia espírita pela Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, que fez o rompimento. Não há outros fatos. Todos os outros fatos estão dentro da codificação, do processo ali. Trabalhando aquilo e materializando aquilo. Não há nenhum outro fato novo. Nenhum. O Messias tinha um fato novo. A cascata de linguagem não é. Não é? É evidente que não é isso que nós queremos. Então nós precisamos parar um pouquinho e imediatamente reinterpretar. Nós vamos ter que reconfigurar as casas espíritas. Reconfigurar dentro de um campo de ciência, de filosofia e de religião. A crise está tão grande que alguns grupos espíritas passaram, inclusive, a fazer manifestações afro-católicas. Absolutamente abertas. Com, inclusive, lideranças fortes aqui de Curitiba, com conhecimento público disso. Sem fazer nada. Absolutamente nada. É evidente que isso é colocar os pés em uma obra construída com grande dignidade pelo Chico Xavier. Por homens, não é? Que abandonaram, que não fizeram outra coisa na vida, se não construir um momento de dignidade em torno da doutrina dos espíritos. Isso não pode continuar. Nós vamos ter que imediatamente... Não é fanatismo, vejo, e de maneira nenhuma ortodoxia. O Espiritismo é pluralista. Ele alcança a diversidade e, no seu pluralismo, ele procura responder às expectativas da humanidade e de cada homem. Isto implica, em primeiro lugar, ter uma divisão, uma visão, esses intelectuais que deverão vir nesse século XXI, uma visão humanista. Segundo, eles terão que ter uma visão superadora. Nós temos prostituição masculina feminina. Nós temos droga. Nós temos, nesse momento, uma densidade demográfica horrível em uma cidade como Curitiba e, até aqui, eu vi o crescimento de Campo Largo. Desordenado. Nós temos um problema gravíssimo, por exemplo, de crime, de homicídio qualificado, de furto, de roubo. Nós temos um problema grave com escolas mantidas pelo governo de quatro horas, que começam às oito da manhã, terminam meio-dia, vai outra turma, vai outra turma à noite. Não fazemos nada, porque nós não temos propostas superadoras. O centro espírita se bastou nele mesmo. Ele se necrosou dentro dele mesmo. Ficamos diminuídos, pequenos. Passamos a ser utentes, os espíritos que publiquem. Não fazemos nada. Não compomos, não pressionamos, evidentemente, as autoridades constituídas para responder e tentar resolver o problema dessas grandes crises que são vividas todos os dias. Então, não é possível continuar assim. A gente tem que parar. Então, temos que ter essa visão crítica humanística, teremos que ter propostas superadoras e teremos que ter uma militância espírita racional. Nós temos que ter uma militância... Nós precisamos ser conhecidos na população quando nos apontar e dizer o seguinte... Este homem é um homem moral. Essa mulher é uma mulher moral. Ela é espírita. Cada médium, cada agente mediúnico, ao passar pelo mediunato, ele tem que sair dali com uma visão crítica de magistério. Ele faz o magistério espírita, que o clero tentou há 1.300 anos e não conseguiu, mas nós haveremos de conseguir. É a composição do magistério. Ele tem a responsabilidade moral de representar o espiritismo onde ele estiver, mas ele não vai representar se ele for fazer justificativo em torno de obsessão. Isso é ridículo. Se ele continuar com essa ideia, é evidentemente precária de que tudo é um mundo espiritual. Bem pouco tempo a física quântica caminhará para fazer essa descoberta. E os senhores vão ver que nessa descoberta assustará uma parte de cada um de nós, particularmente quem sabe nós espíritos. Porque a ideia que nós temos é de que espírito... Espírito é o médium. O médium é o espírito, o ser do ser humano. Cada um de nós tem o ser do ser humano que é o espírito. O espírito que é médium e não o corpo. O corpo não é médium. O corpo é uma composição, evidentemente, inteligente, mas não é médium. É o espírito que é o médium. Sendo o espírito médium, evidentemente, não há, e é preciso que nesse século XX a gente firme passo nisso, não é? A gente tem que entender que, em hipótese nenhuma, o espírito, não é? Encarnado, que se compõe num processo mediúnico, não faz absenteísmo. Absenteísmo é uma palavra técnica ligada ao Espiritismo, que quer dizer a mensagem produzida por um espírito manifestado tem que ter 50% do médium e do espírito. Nós chegamos ao descaso de dizer que alguém recebeu uma mensagem e foi até para tribunais. alegando que o espírito dizia, a coisa tomou rumos horríveis. Não é isso que a doutrina propõe. A doutrina propõe uma grande revolução moral, sendo cada médium um representante moral da doutrina. A doutrina propõe grandes transformações no sentido, veja, de se estudar mais o processo mediúnico, se compreender o processo mediúnico, para se compreender o produto mediúnico. O que é esse produto mediúnico? Quais são? Veja, nós já temos lá na Sociedade Brasileira dos Espíritos e hoje no Brasil inteiro, graças a Deus, nós temos núcleos no Brasil inteiro, taxonomias de avaliação do Espiritismo, da mensagem espírita. Ah, o espírito manifestou. Então nós vamos colocar dentro de uma taxonomia, de uma classificação que a gente conhece. A mensagem tem valores universais, tem valores especialistas, tem valores alternativos, tem valores individuais. Ela tem uma forma, um significado, um uso e uma função, imediatamente a gente começa a catalogar e a gente fica estarecido de ver a que ponto nós chegamos. Elas não alcançam o segundo elemento. Então era preciso que todos nós, que fazemos parte, vejam, deste conjunto mediúnico, criássemos uma mentalidade para permitir esses 10% de uma intelectualidade espírita que, nesses próximos internos, serão pioneiros. Eles não vão encontrar ainda base para fazer toda a sua intelectualidade. Serão verdadeiros pioneiros. Terão que criar vocábulos, terão que criar metodologia científica, terão que trabalhar, evidentemente, para constituir laboratórios dentro do centro espírita, terão que criar uma nova mentalidade espírita. Isso são os intelectuais. Porque a doutrina dos espíritos é um conjunto de princípios e fundamentos que imediatamente constituiu um sistema de ideias espiritistas. O espiritismo é um sistema de ideias que vem dos fundamentos e dos princípios. Este sistema de ideias é que permite a fatologia espírita. Fazer passe, fazer água fluida. Vejam, fazer é muito importante. O centro espírita não tem passividade. Todo mundo é ativo no centro espírita. Todos os homens são médios. Uns para mais, outros para menos. Ninguém tem que ser colocado, evidentemente, sobre o júdice ou sobre a influência de alguém para diminuir. Não. Todos são ativos. Há um processo cognoscível, um processo cognitivo, um processo mental, que o indivíduo, efetivamente, é ativo no processo, na composição do processo mediúrico. Então é preciso que ele seja muito forte. Que ele tenha, evidentemente, uma visão do espaço imediato e do espaço mediato. Que ele entenda a representatividade, por exemplo, de mentalidade. Vejam, nós estamos, meus amigos, com a ciência, trabalhando fractais. Não dá para fazer essa mensagem pequena. De maneira nenhuma. Isso é um desrespeito. Aliás, é um desrespeito saber que órgãos espiritistas dizem que nós não devemos nos preocupar com a educação. Isso, mais do que nunca, que, pelo menos, os nossos núcleos, a gente tem absoluta consciência de que a casa espírita é de vanguarda e a força do novo. Esse binômio tem que gerar o nosso projeto político-pedagógico, o nosso currículo, os nossos programas e a nossa dimensão, evidentemente, de vida. Meus amigos, dentro de dez anos, ou, quem sabe, três lustros, quinze anos, cada dez pessoas em Curitiba, sete serão velhas. Qual é a proposta superadora do espiritismo em torno dos velhos? Velho é quem tem mais de 60 anos, pela ciência. como é que nós estamos vivendo? Quais são as propostas? O que é que a doutrina dos espíritos está fazendo em torno desse envelhecimento da população? Qual é o currículo? Nós temos voltado para eles o quê? Nada. Então, é evidente. Nós amortecemos. Nós paramos de pensar. O que não fez o Línguez e Vasconcelos? O que não fez o extraordinário, a Bebe Isser? O que não fez a dona Mary da Federação, aquela escola dela? O que não fez, quem sabe, o Chico Xavier, que continuou publicando, publicando, publicando e compondo e dizendo a coisa nova? Sem se preocupar com o fenômeno. Então, era preciso que nós todos, nesse momento, assumíssemos a posição de revolução, no sentido vertical. Nós temos que alterar integralmente esse campo que está. Para isso, nós temos que, evidentemente, ler mais, avaliar conteúdo de produto mediúnico, retirar do vocabulário mediúnico algumas dessas, desses vocábulos que criam graves crises, começar a refazer toda a estrutura do centro espírita e o sentido de organização do centro espírita, dialogar com as pessoas sobre o que representa ser espírita, o que é ser espírita, qual é a proposta de ser espírita, como é que vai se transformar em ser espírita no sentido do novo, da vanguarda, o que é que você vai buscar? Porque o Espiritismo não é manifestação só de Espírito. Aliás, isto é um complemento. isso foi na década de 50, não é? E o Espiritismo tem todos os isso. Tem a avó que era médium e que recebia Espírito e aquilo ficou e passou a se fazer Espiritismo em torno daquilo. Aí tem, às vezes, eu ia com minha mãe no centro espírita, é outra mensagem. Aí tem alguém, por exemplo, que faz... Não, o Espiritismo tem uma metodologia própria. Ele tem todo um posicionamento de se fazer fato mediúnico. Então a gente tem que parar um pouco e imediatamente lembrar que isso tem implicações em uma ordem política, em uma ordem cultural, em uma ordem social, moral. Vejam, os Espiritistas aqui de Campolar, por exemplo, precisariam apresentar o seu perfeito. Como é que fica a parte cultural, por exemplo, de Campolar, no que diz respeito à museologia. Aqui passaram empresas extraordinárias em Campolar, como as produtoras de porcelana, desta coisa, estão resguardados. Para o Espiritismo é muito importante a historiografia, a estrutura de um acontecimento. Para o Espiritismo é muito importante o tempo, a temporalidade e o temporal. Para o Espiritismo é muito importante a história viva. Então é preciso que os Espiritistas sejam ativos. Aliás, sempre o foram. Deixaram de ser, na década de 60, para cá. Pararam até de escrever nos jornais. Quando aparece em televisão, alguns deles fazem repetição exata e pública, como se fossem pastores protestantes. Falando rápido, fazendo... Sempre a ideia do fenômeno. Sempre a ideia. Permanentemente a ideia do fenômeno. De ser conceituado, que é alguém que fala, que compõe. Isso até me parece um dia uma empregada, que trabalhava conosco, e me disse que um dia estava suviando, feliz. O Divino Espírito Santo manifestou-se na minha igreja. Que bom. E falou? Falou bastante, umas duas horas. E falou o quê? Não, a gente não entende a língua estranha. Não é possível uma coisa dessa. Veja, lá na minha casa religiosa é melhor, porque ele baixa, mas ele fala alguma coisa que a gente entende. Tem que entender. Tem que entender. Senão fica aflato dos ossos. A gente não entende nada. E não entendeu nada, não é como aconteceu nada. Então é preciso que a gente avalie. Que a gente se detenha no grau de avaliação. Crítica. E não é crítica contra a gente. Será que eu não estou me transformando em um sujeito absolutamente, perigosamente, perigosamente místico? Será que eu parei, por exemplo? Eu teria que voltar. O que foram meus cinco últimos anos? Os dez? Como é que eu era aos dezoito anos? Como é que eu sou hoje aos trinta, aos vinte? Qual é a minha característica, evidentemente, de vida no que diz respeito à minha presença no processo mediúnico? Aí a gente vai levantando uma correlação de valores e vai alcançando um binômio, que é fundamental no século XXI. O que é lógico e o que é axiológico? Quais são essas dimensões, evidentemente, lógicas que nos prendem, por exemplo, ao polissistema cultural espiritual e ao polissistema cultural material? Como é que nós vivemos essa estrutura crítica desses dois momentos? Eu não sei se os senhores percebem essa relação, evidentemente, que é fundamental na vida. O que é? Como é que a gente compõe isso? De que maneira nós vamos compor? Então, nós precisamos parar um pouco. Nós vamos aumentando a universidade. Eu não sei hoje o número exato de universidades no país. Mas são inúmeras. Aí temos cursos superiores isolados. O centro espírita vai receber todas as rebordas. Toda essa gente vai vir para o centro espírita, uma parte deles. Virão. E como é que nós estaremos preparados para fazer instrumentos e instruções? Como é que nós damos um instrumento e como é que nós instruímos? Porque o nosso país, infelizmente, esquece, às vezes, de fazer isso. Ele dá um instrumento, mas não dá instrução. Eu me lembro quando foi dada a telefonia, aqueles orelhões do Rio de Janeiro, eu estava lá, instalaram 1.300 ou 3.000, não sei o que. Na primeira noite, 700 quebraram. Porque deram a tecnologia básica, mas não a social. Não ensinaram como usar o telefone. Quebraram tudo. E nós pagamos, porque somos nós que pagamos sempre. Não tem um elevador de Curitiba que não esteja destruído. Quebrado, riscado. Os meninos passaram a pichar todos os muros. Isso é angústia. Será que o centro de espírito vai ficar fora? Não, nós somos uma pequena célula que não participamos disso. Não, nós temos que participar. Vejam, no dia desses... Agora vem um outro feriado. Quantos de nós vai desencarnar no feriado? Filhos nossos que nós amamos, osculamos, engostamos o rosto no nosso rosto. E de repente encontramos um menino caído no chão, em óbito. Porque é um verdadeiro... Só quem não pensa no corpo e na evolução do espírito. Não fez cruzamento entre corporeidade e espiritualidade. A dimensão do espírito. E sai todo mundo correndo, correndo, correndo e vão. É uma estrada da morte. Sem volta para alguns. Mas é preciso descansar. Mas que descansar? E se alguém tiver, por exemplo, um AVC, naquele momento, ele morre. Se a pressão subir um pouco, um carro junto do outro. Nós temos que o centro espírita ensina a pensar. E não o que deve pensar. Nós temos que receber as pessoas aqui dentro, velhos, moços, e imediatamente ensinar a pensar. Ele tem que aprender a pensar. Quando ele entende que ele tem capacidade de pensar, ele sabe que ele tem capacidade de constituir fortemente os seus sentimentos. Mas também pode contê-los. Então ele pode... Ele pensa, ele imediatamente aumenta os seus sentimentos, mas ele contém os seus sentimentos. Ele não pode ser motivo de escândalos, de destruição, ou uma vontade sem racionalidade crítica. E esse exemplo, por exemplo, de ir todo mundo no mesmo dia para essas praias e morrer não sei quantos, é só não pensar. Quem pensa um pouco não faz isso. Mas nós temos lá, na nossa escola, na universidade, em todos os lugares, um número enorme de criaturas fazendo óbito exatamente em torno disso. Porque não penso. Então a casa espírita é um lugar de ensinar a pensar. A gente tem que ter, criticamente, a força de ensinar a pensar. Esse século XXI exige isso. Exige pessoas que tomem decisões. Que não digam que têm problemas, que não digam que têm dores, mas que têm desafios. Mas só alcança a palavra desafio quem realmente aprendeu a pensar. Quem não aprendeu a pensar é sempre alguém que está sempre choramingando e sempre se achando vítima e perseguido. E nós estamos na fase dos perseguidos. Não sei se a gente levantasse aqui, a gente não encontraria alguém já que se diz que foi desempregado, que alguém não gostava, que outro fez isso, que o marido não trata bem, ou que a mulher, e que o vizinho não gosta. Nós vivemos na fase do perseguido. Sempre tem a ideia de que alguém perseguiu. Ele nunca fez nada, ele não é, ele é bom. Ele se acha, evidentemente, numa condição de se sentir, evidentemente, excluído. Então a gente precisaria, nesse momento, na casa espírita, ter orientação de gabinetes. A igreja ficou longe do povo. O povo precisa que tenha alguém, e particularmente, quem sabe, pessoas qualificadas, que ouçam as pessoas. E que digam para essas pessoas, sem quebrar o livre-arbítrio, alguma coisa para elas. Que as ensine a pensar outra vez, a tomar decisões. Então, esse século XXI exige que o centro espírita tenha pequenos gabinetes, onde a gente possa recolher as pessoas, e ouvir as pessoas. Impedir suicídios. Impedir homicídios. Impedir, nesse momento, crises. Quantos dos meninos que me procuram, eu vou para a Austrália. Estou viajando para os Estados Unidos. Mas o pai e a mãe, eles sabem disso? É, mas eu vou sair. Eu vou trancar a faculdade e vou para lá. Eu vou, nesse momento, tentar a vida. Mas não é assim, meu filho. Só tem que conversar. Porque, sabe, se nós tivéssemos gabinetes, com pessoas, vejo, que conhecimento é experiência. Conhecimento é experiência. Depois da gente passar, fazer parte, evidentemente, dessa dimensão, lá da universidade, de ensinar tese, dissertação, não é? A gente percebe que experiência é tudo na vida. Quem não tem experiência, eu não poderia fazer aquilo se eu não tivesse experiência. Então, a gente tem que conversar com esses meninos. Porque o velho tem experiência. E vocês, mais jovens, que estão me ouvindo, têm audácia. Vocês são audaciosos. Vocês têm capacidade. A gente olha um rio e a gente diz, não, eu vou achar, eu sei que eu vou encontrar um lugar das margens que estão mais próximas. Vocês são capazes, eu vou tentar aqui mesmo. E às vezes morre ali, porque não tem condição. Então, o velho tem experiência. Não, vamos caminhar um pouco, subir ou descer, que a gente vai encontrar as margens mais próximas. É a dimensão que a gente tem que valorizar o velho. Então, a casa espírita, com orientação de gabinete, com psicólogos ou com pessoas que passaram por experiência de vida, elas têm condições de fazer uma orientação para essas pessoas. Os casamentos, então, são seis meses. É só vocês irem à vara de família e vocês ficam assustados. Aliás, nem você casa mais. Você vai morar junto. É a mesma coisa. Os direitos são iguais hoje. Então, é morar junto. No Rio de Janeiro chegou a coisa de criar prédios, que eles chamam gêmeos, onde cada um mora no seu apartamento. Porque não é bom morar junto que cansa. Então, cada um mora no seu apartamento. Vejam, e onde é que fica a família? Como é que ficam as crianças? Como é que fica o sentido do afeto? É tão bom a gente amar os outros. O amor tem poder iluminador. Ele ilumina a gente de dentro para fora. Não há coisa mais extraordinária que quando a gente tem amizade por alguém, afeto e amor. É extraordinário. Os senhores sabem disso. Me encontrar com a pessoa que eu gosto. Não é... O amor é incondicional. Ele não tem condições. Não é sexo, não é dinheiro, não é posição, não é banho. Não, é amor. Há pessoas que a gente tem uma afinidade tão grande que a gente passa a amar. E amar muito. Então, a gente tem que, nesse momento, entender que o evangelho de Cristo é amor incondicional. E se é amor incondicional, tem que ser racional. A gente tem que racionalizar. A gente não pode ficar pregando coisas que são impossíveis. Então, nessa proposta crítica de vida, de obra, de dimensões, a gente precisa saber que não adianta só conhecer. Eu tenho experiência disso na universidade. Aqui tem outros professores universitários, como o doutor, o professor Edel, que sabem disso. Não adianta só conhecer. A gente tem alunos exemplares a título de prova. Se a gente tiver... É dez, certo, até. A gente tem que procurar algum errinho para dar nove, para compor e tal, para até ele aprender e trabalhar mais a prova seguinte. Mas, o que é que significa isso nele? Ele terminou aquilo, foi só mnemônico. Ele fez para fazer a prova. E fez bem a prova. Ele não elevou o conhecimento para o saber. E não adianta só colocar no saber. Tem que colocar no saber fazer. E não adianta só saber fazer. Tem que ir para os saberes sociais. No centro espírita, nem só os saberes sociais, os saberes espirituais. Então, é fundamental a gente pensar nisso. Por quê? Porque há erros graves. Um deles é... O que a espiritualidade perguntou, disse a esse respeito? Não há coletivo de espiritualidade. Procure nos dicionários e veja o erro que nós cometemos. Quando a gente se referir à espiritualidade, a gente está se referindo a uma condição de cada indivíduo. É errado perguntar o que a espiritualidade falou. Que dá a ideia do que os espíritos disseram. Não. A espiritualidade é inerente a cada homem. Cada um de nós tem uma espiritualidade intransferível. Inerente à minha pessoa. Isso é que nem é identidade. Eu não posso dizer... Eu tenho identidade com o Dr. Paulo. Não. Eu tenho afinidade com ele. Mas eu não tenho identidade. Identidade a gente só tem com a gente. É interna. Então, nós temos várias palavras. Se nós quisermos, evidentemente, fazer ciência, filosofia e religião, que nós temos que imediatamente adotar e trabalhar com uma coerência harmônica no sentido de cogência. Onde ciência, filosofia e religião façam, evidentemente, a linguagem corrente do presente contínuo. Este presente contínuo tem que ter a responsabilidade da priorização do ser humano. A gente tem que priorizar o ser humano. A gente tem que descobrir de que maneira eu vou melhorar esse ser humano. Mas eu só melhoro esse ser humano com conhecimento, com uma explicitude para ele colocar no saber, com uma outra explicitude para ele colocar no saber fazer, nos saberes sociais e, no caso espírito, nos saberes espirituais. Para ele entender que ele tem uma espiritualidade e que essa sua espiritualidade, na medida em que ele tome conhecimento e que ele faça saber, cresce ou ilumina mais e ele tem condições de fazer um olhar, um segundo olhar. Ele tem condição de alongar o olhar, porque a grande procura nas casas espíritas são pessoas que pararam de olhar. Elas, como nós, quem sabe, nessa massa diminuída, eles começaram a fazer sempre a mesma coisa. Isso dá depressão. As pessoas que estão em depressão são as pessoas que pararam de crescer. Elas, num segmento do cognoscível, elas não cresceram mais. E como elas não cresceram, elas não conseguem fazer acompanhamento. Então, elas têm que ir para doses químicas para ver se aquela dose química eleva aquele segmento e ela melhore. Então, a depressão é exatamente o recesso de uma faculdade de crescimento. Aquela faculdade não cresceu. E ele entra, evidentemente, em crise, porque ele não faz mais unidade. Ele está angustiado, deprimido. Ele não responde às expectativas. Ele se infantiliza. Ele não acompanha, evidentemente, aquilo que está ocorrendo. Então, a casa espírita tem que ter a força da pós-modernidade hoje. A gente foi moderno no século XX e a gente tem que ser pós-moderno agora. Nós temos que ser a casa da pós-modernidade. Nós temos que ser uma agência social da pós-modernidade. Onde ciência, filosofia e religião, em um termo chamado coagência, fala a linguagem do tempo. A linguagem do tempo. Nós não podemos deixar de falar a linguagem do tempo. É horrível ficar... Veja, dá a César o que é de César. Mas é preciso dizer que quando Cristo falava sobre os tributos, ele fez a título de parábola para chegar até agora. E agora nós iremos reinterpretar. No sentido, evidentemente, não fossilizado de uma época, mas credenciado por ciência, filosofia e religião. Isto implica em ter uma intelectualidade que faça, evidentemente, no primeiro momento, o pioneiro. Aquele que vai desbravar. Mas teremos que ter. Teremos que realmente fundamentar o nosso trabalho em uma grande construção de vida, tendo em vista a nossa doutrina. Isto é de fundamental importância. Quero ainda dizer aos senhores que, nesse século XXI, a gente terá grandes desafios. Os senhores parem, neste momento, imaginem quantos irmãos nossos estão com sede neste momento. Já pensaram nisso? Sede, desesperadamente sede. Tem pessoas, de certo, em Biafra, homens adultos com 25 quilos, como se fossem de sarrafos, comendo uma sopa rala por dia, e sem água, meus amigos. Não há água. O governo já começou a legislar sobre a água aqui no nosso país. Vai ter que controlar. A casa espírita é ecológica. Nós vamos ter que trabalhar no projeto político-pedagógico sobre lixo. Lixo reciclável. Sobre a responsabilidade de jogar, evidentemente, as coisas, que vêm as enchentes e levam, que poluem os rios, os mares, os lugares, os lagos. Nós estamos com Alzheimer. Nós temos que perguntar para os especialistas. Nós continuamos comendo em panela de alumínio. Tem uma coitada de uma médica lá em São Paulo, é a única que vai para a televisão e combate, mas ninguém mais fala nada. Nós temos pessoas com 55 anos com Alzheimer, que vão viver mais 20 anos, e não sei como é que vão se administrar nesses 20 anos. A casa espírita é quieta. Nós temos médicos dentro da casa espírita que poderiam nos ajudar, biólogos. Nós temos, evidentemente, rios poluídos, lugares poluídos. E nós temos que falar porque os espíritas também poluem. Nós temos que fazer caminhadas na casa espírita, porque nós não caminhamos mais. Então nós teríamos que fazer, nesse século XXI, reunir professores de educação física ou alguém, e imediatamente fazer caminhada. Nós temos que fazer a diversidade. chamar, por exemplo, o juiz de direito da comunidade, e humildemente a ele, e dizer, doutor, meritíssimo, nós gostaríamos que o senhor fizesse uma palestra para nós sobre o menor na comunidade. Nós gostaríamos que o senhor fizesse uma palestra para nós, ou designasse alguém do fórum para fazer alguma coisa sobre a criminalidade. Não. Nós somos fechados em nós mesmos. Isto cria um metaprocesso, que a gente chama, horrível. A gente não se renova. Então nós temos que ver quais são os poções eméritos aqui da comunidade. Quem é a pessoa que a gente pode chamar para falar sobre avaliação e educação? Ele vai nos ajudar a crescer. Então nós não podemos ficar, vejo, parados e tentando fazer... A gente não tem retroalimentação. A gente não se realimenta. E uma unidade funcional como a Casa Espírita, ela precisa de toda a diversidade para fazer o pluralismo. Ela só vive na diversidade. Se ela não estiver sendo realimentada pela diversidade, o pluralismo dela ficou nulo. Aí a gente... como é que nós vamos falar em transdisciplinaridade se nós somos absolutamente disciplinários? Nós só ficamos dentro daquela disciplina nossa. Nós não vamos nem no interdisciplinar, nem no pluridisciplinar. Como é que nós vamos chegar no trans? Como é que nós vamos transitar em áreas diversas para trazer o conhecimento, para fazer sabedoria? Não temos condições. Então esse século XXI é um século que ele vai devagar, imediatamente mostrando que o ponteiro do tempo está quebrado. É bonito e bom, por exemplo, ir em uma padaria. E se a gente for observar o processo de fazer pães, de panifício, a gente fica assustado. Chega às sacas de trigo, joga-se em uma boca enorme assim, a água já cai automaticamente e vai. E lá na frente vai sair o pão em 15, 20 minutos. Bonito o pão. Mas nos custa tão caro isso. Nos custa dependência química. Nos custa angústia. Nos custa o sofrimento. A gente diria que nós recebemos tudo rapidamente e nós não fizemos um andamento. Vejam o problema de meninos que não foram devidamente educados para a computação e veio já a internet. E alguns deles, nós estamos, por exemplo, em universidades como São Paulo, que já veio dos Estados Unidos e da Inglaterra, e de outros países europeus, fazendo especialidade em psiquiatria para atender meninos que passaram a ter contatos sexuais com a internet. Ficam 24 horas na internet. Se masturbam, se destroem, aviltam seu corpo, rompem com equilíbrio. Mas nós não temos nenhum andamento. A casa espírita tem que parar e pensar sobre isso. São seres humanos. Netos nossos, filhos, sobrinhos, filhos da comunidade. O que é que nós vamos dizer para eles? Quantas horas se fica por dia em computador? Ou seja, já perguntaram os surtos esquizóides da comunidade hoje? Em meninos, por exemplo, entre 17 e 25 anos. Os surtos esquizóides. Veja a responsabilidade que nós temos. São criaturas que reencarnaram para fazer transformações políticas, sociais, econômicas e culturais na nossa comunidade. Foram desviados das funções por traficantes de outras pessoas. O que é que nós, espíritas, estamos fazendo? O que é que nós escrevemos? O que é que nós dissemos? Nós fizemos encontros com outras religiões para falar sobre isso? Nós somos fechados. Mas se são seres humanos, nós temos que parar e conversar um pouco. Temos que dialogar sobre isso. A mãe continua dando o filho. Eu sou diametralmente oposto à ideia de mulher dar o filho. Se ela lhe foi confiado um filho, nós temos que ajudar esta criatura a alcançar convencimento e criar este filho, de alguma forma. Como é que nós vamos fazer no centro espírita o ajustamento dessa maternidade? Qual é o programa que nós temos para isso? Aí nós temos também os programas, por exemplo, no sentido do desencarne. A gente tem que pensar um pouco no desencarne. E nós não trabalhamos, em hipótese nenhuma, com a culpa. O centro espírita não é uma instituição que utiliza a culpa para fazer comportamento, para dizer que no céu as coisas estão boas. Não é isso. Nós não temos marketing para o céu. Até me contaram uma coisa, três anos, que um sujeito desencarnou e chegou lá num balcão. E o senhor disse, onde é que eu fiquei aí? Tem o céu em um lugar lá, difícil. Seu inferno. Eu quero conhecer primeiro. Aí foi, olhou, chegou lá no inferno, uma coisa, todo mundo dançando, feliz, cor ativa. E viu aquilo e ficou impressionado. Que música, um cheiro bom, não sei o que. Que coisa boa, né? Seu inferno. Aí foi, agora vai ver o céu. O céu, que é a ideia de céu católico. Aquele santo, tudo parado, aquela coisa toda. Porque a ideia que nós temos de morte é isso. Certo? Uma nuvem andando, assim, aquela coisa horrorosa. Aí voltou, assim, o que é que essas coisas... Não aguenta ficar no céu. O céu está muito parado. Senão você vai, voa para o inferno. Então aquele elevador, está aqui suas coisas e tal. Passou, 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 parou. Quando ele disse, era uma coisa horrível. Aí veio um sujeito e disse, mas não foi isso que você não sabe? Não, aquilo que eu mostrei era marketing. Vocês, você optou, nós temos o direito de fazer marketing. Então, vejam, nem tudo que reluz é ouro. Tem pessoas que chegam no centro espírita e querem mudar tudo imediatamente. Vamos fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Basta a gente colocar a canga para que ele possa trabalhar. E ele imediatamente desaparece. Então a gente precisa tomar cuidado para ver o que está reluzendo. E o que é que realmente faz luz. Ou o que é temporário. Que é alguma coisa, evidentemente, que só veio para fazer uma passagem. Com experiência para a gente, mas com experiência para ele também. Então a gente tem que parar e pensar um pouco sobre isso. Nessa dimensão desse terceiro milênio, a gente tem que pensar muito sobre reflexão e meditação. O centro espírita tem que ensinar as pessoas, a fazer reflexão. Reflexão é efetivamente um retorno que nós registramos. Não é mais do que isso. A gente tem os registros informacionais no processo reencarnatório. E quando a gente faz reflexão, a gente retorna esses registros. Em face de uma coisa que está acontecendo. Então a gente tem que criar um nexo entre o que está dentro da gente e o que está fora. Para ver se nesse nexo causal, nessa composição, entre aquilo que a gente registrou e aquilo que a gente está sentindo que tem que viver, a gente pode administrar melhor. É o sentido, evidentemente, da experiência. O centro espírita tem que ensinar o que é que representa reflexão e o que é meditação. Não adianta falar meditação e reflexão, vocês não sabem o que é. E até confundem as duas coisas. Temos que falar um pouco sobre caridade, e até bastante, sobre amor, sobre fraternidade. E temos que falar que há algumas vicissitudes que nós temos que ser fortes. Quando o Stalin tomou poder na Rússia, ele disse imediatamente, eu não quero mais saber de prostituição. Prendam as prostitutas e até sacrifiquem. E impiedosamente, vocês conhecem que os países árabes são violentos com a mulher prostituição. Algumas perdem o braço, outras a parte nital é queimada. É uma coisa bárbara, realmente. Mas acabou a prostituição? Nunca. Ela é tão velha quanto a humanidade. Stalin fez tudo. Aí, passado um tempo, de tudo com proibição, prostíbulos fechados, mulheres presas nas ruas, mas pouca educação sobre isso. Aí começaram a ver mulheres com um roupão enorme. Aquilo era uma roupa que tomava conta nos metrôs. E qual foi a surpresa? É que os homens entravam embaixo daquela roupa. A prostituição continuava tudo igual. Não muda. Não muda nesse sentido sem educação. A gente tem que pensar nível de educação. A gente só muda com conhecimento, portanto, com educação. Tem que, no centro espírita, nesse século XXI, alcançar o processo de aprendizagem. A gente tem que fazer esse processo de aprendizagem. E com isso a gente tem que usar outras pessoas. Tem que chamar pessoas da comunidade. Tem que dizer, o que você pode me ajudar? O que você pode fazer? O que você gostaria de fazer? Qual é a experiência que você pode dar para essas pessoas mais moças? Então, nesse trabalho consecutivo, prospectivo, nesse trabalho interativo, era preciso que a gente tivesse sempre coragem. A gente tem que ter muita coragem. A gente não pode ser decadente. A cada esquina com o pé quebrado. Não. A gente tem que ser muito forte. Para saber administrar, aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. Centro espírita não é cada louco. Onde exercício mediúnico começa a dar murro e mesa, quebrar e fazer não sei o quê, porque é um espírito manifestante. E isto é animismo. E é preciso que a gente acabe essas loucuras. Um dia um professor, colega meu, eu atendi a área médica, professor doutor em psiquiatria, e eu me disse, eu não acredito que o senhor seja espírito, doutor. O senhor diz, por quê? Ele disse, não, eu não sei, eu estou... Quando eu penso, o senhor é um homem equilibrado, o senhor é bom professor, como é que o senhor pode se envolver com esse grupo de pessoas perturbados? Eu disse, imagina que coisa, o senhor está completamente enganado conosco. Eu vou explicar para o senhor o que é que significa. Sentei e expliquei, disse, mas não é possível. Eu fui lá num tal lugar, lugar retenciado, com minha mulher, que criei-me. Aí um sujeito veio assim, com a mão aqui assim, e disse para mim, seu avô está aqui do seu lado, não sei o quê. É o fenômeno. Os médios alcançaram rapidamente, todos nós temos estado de poder. E quando nós não fazemos poder por conhecimento, por isso, por aquilo, trabalhamos e o suor do nosso rosto nos deu dinheiro, nos deu posições, nos deu essas coisas, nós queremos fazer mais fácil, às vezes, através de religião. Porque em política e religião, há três estágios nos países pobres terríveis. E primeiro surgem os chamados, os chamados líderes salvadores. São os salvadores, salvadores da pátria, são os missionários. Então eles vêm fortemente, se instalam por alguns meses e passam a ser visionários. E terminam, às vezes fogem das instituições e tal, milionários. São os três estágios, falso missionário, visionário e milionário. O que o interesse, evidentemente, é dinheiro. O centro espírita não agasalha essa gente. Nós não temos, de maneira nenhuma, nem sucessão, não temos clero, não temos, de maneira nenhuma, essas agências, evidentemente, de culto personalista. Não temos isso. Nós temos que sensibilizar os médiums a uma massa crítica. Então, o século XXI é um século de massa crítica. É preciso ter um mural, por exemplo. Quantos livros o médium leu neste ano? Vamos fazer um seminário sobre a leitura de alguns, não só espíritas. Quais são os best-sellers, por exemplo, que estão, nesse momento, acontecendo? Vamos trazer isso. Qual é o editorial de jornal que trouxe uma mensagem nova? Vamos ler esse editorial de jornal. E a gente começa a aumentar a massa crítica. Na medida que aumenta a massa crítica, aumenta a possibilidade dos espíritos, no sentido do não-absenteísmo, de fazer mensagens mais críticas. Então, a presença dos espíritos é maior. Então, a gente tem, evidentemente, uma mentalidade absolutamente forte, porque está centrada em ciência, filosofia e cultura. Não é cultura, por exemplo, religiosa. Então, isto é de fundamental importância. É criticamente convalidação para a nossa vida. E, com isso, nós começamos a desmistificar a morte. Quer ver uma coisa? Eu falo sempre na universidade. Eu não sei os professores que estão aqui podem me dizer. Onde é que uma universidade brasileira fez um seminário de terminalidade? Não tem. A gente não tem seminário de terminalidade. Só que nós temos, eu e os senhores, estamos na fila da morte. A qualquer momento podemos desencarnar. Mas todo mundo tem um medo louco do negócio nosso. Eu vejo, as pessoas me procuram. O senhor, não há possibilidade de eu morrer logo? Eu não sei, eu também posso morrer. A coisa é temporária. Nós estamos temporariamente na Terra, as pessoas têm um medo desesperador. Porque é mito. Mesmo nós espíritas, nós temos uma dificuldade de entender, porque nós não tivemos seminários. Então, nós temos que fazer uma desmistificação disso. Nós temos que desmistificar. Nós temos que, nesse momento, começar a dizer que nós acreditamos na vida eterna. Nós acreditamos na vida pós-morte. Que nós acreditamos na eternidade. Que nós acreditamos no processo encarnatório. Porque os fundamentos do doutrinário espírita é assim. Deus, como fundamento do fundamento da vida. Cristo, como fundamento, o grande mestre, nosso irmão, que veio para nos ensinar através da renúncia e do amor. A gente renuncia e assume a faculdade do amor. E tem que ter o poder iluminador. O processo do livre-arbítrio, e por isso nós não podemos utilizar o processo de culpa, não. Nós temos que sensibilizar a liberdade com responsabilidade. Cada um fazer e aguentar aquilo que fez. Pensamento livre. Nós temos o processo encarnatório, que é universal. É um instituto universal. E que não é uma brincadeira de ficar dizendo que fulano reencarnou, que não sei o que mais. Nós ainda não resolvemos alguns problemas. Por exemplo, os descendentes afro-brasileiros, os negros reencarnados, eles mantêm no perispírito a cor negra? Nós temos pouca literatura. Nós temos consciência de que não há, entre a reencarnação, taxação ou predestinação no sentido de homem e mulher? Que não se é sempre nem homem, não se é sempre mulher? Nós já resolvemos isso? Não. Nós já resolvemos o problema de ter indeterminismo para viver 20 anos, 40 anos, 60 anos, 60 anos. O que é que é viver aqui? Não temos ainda. Temos pouca literatura sobre isso. Então, nós temos um mundo literário para fazer. Temos que escrever mais sobre isso. Esse curso de teologia espírita, ele está levantando monografias. E está nos ajudando muito. Porque essas monografias vão, nesse momento, contribuir para esse terceiro milênio. Nós vamos começar, quem sabe, a descobrir. Porque daí é científico, com literatura, com fundamentação, independente, bibliográfica. E com isso a gente vai poder ler coisas importantes. E quem sabe fazer juízo crítico sobre isso. Então, nessa relação, evidentemente, a gente tem que ter um pouco de conhecimento sobre a compulsão do desencarno. E teríamos que ter, necessariamente, uma visão crítica dos espíritos. Eu vi, em um dos encontros, uma pessoa dizendo o seguinte. Ah, eu tenho visto essa Sheila, que não sei o quê. Imagina, eu tenho visto ela, a Baby. Barbie, não é isso? Barbie pequenininha. Isso é um deboche público. É um deboche, uma coisa dessa. É um deboche contra... Eu me sinto contra a minha. Eu renunciei uma parte da minha vida e não renunciaria outra vez. Eu não quero que da minha doutrina façam brincadeira. Eu acho isso um deboche público. Espírito não tem sexo. E, quando voltam à Terra, voltam na dimensão de quem pensa, adulto, e não criança. Isso que afro-católicos jogam açúcar no chão para dizer que manifesta-se espírito, que eles já até baixou, e que eles se deitem ali para lamber, isso é uma outra coisa. É um problema cultural. A África é fetichista. Mas não nós, espiritistas. Isso é uma brincadeira, que começou a miscigenar com toda a visão que nós não tivemos quem pensasse. Foram só livros, 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 e, às vezes, através de médiuns que querem poder, com graves comprometimentos. Deu no que deu. Nós estamos sem raciocínio crítico sobre esses valores. Então, espírito não é fantasma. Nós já evoluímos no nosso país. Nós sabemos que, quando eles vêm à Terra, eles se revestem do problema do perispírito. E não entram no nosso corpo. É feito através de um corpo, evidentemente, fluídico, astral. Um grau, evidentemente, de uma frequência que envolve tempo, temporalidade e temporal. Então, é preciso pensar um pouco sobre isso. Não dá para ficar fazendo simplismo e jogando coisas e descrições. Não esqueçam que a gente tem no mediunismo uma coisa chamada ideoplastia. É a ideia plástica. Por exemplo, eu vi o doutor Leocádio, me diz, às vezes, e descreve aquela fotografia. Mas isso é ideoplastia. Imagine que o doutor Leocádio, que se encarnou quase há 200 anos, continua do mesmo jeito. Não dá para morrer, então. Não dá, é melhor ficar aqui, botar uns panqueques, umas coisas, para ficar com a cara. Não dá, não há isso. Os espíritos todos rejuvenescem muito. Eles aparecem aqui para nós na idade da produção. Um dia eu disse para o Chico isso e ele me disse idade da produção, Maurício. E é, ele era um homem inteligente. E é efetivamente a idade da produção. Entre o quê? Entre, com toda certeza, 18 a 25 anos ou até 35 anos. É aquele momento de produzir muito e de constituir, evidentemente, aquilo que é necessário para a humanidade. Quero ainda dizer aos irmãos que na casa espírita deve existir paz. Os médiuns devem saber, inclusive, se tolerar. Alguns de nós nos encontramos com um nível de resgate, às vezes. Na família, na caminhada da terra, nas experiências profissionais. Ligado à casa espírita tem que haver absoluta compreensão. A gente não pode brigar na casa espírita. A gente não pode desrespeitar. Se a gente não conseguir respeitar, pelo menos, os encarnados, que a gente devia respeitar, a gente devia respeitar os desencarnados. É horrível ficar fazendo contenda na casa espírita. É desmontar a casa espírita. É anular, evidentemente, os valores positivos. Então, a casa espírita tem que ser uma casa de paz. Tem que ser uma agência que se procura a verdade. Tem que ser uma casa absolutamente aberta. Tem que ter um diálogo franco e público. Tem que redimensionar-se em todo o tempo e tem que ter a temporalidade. O médium espírita é um homem moral do tempo. Eu estou agora, no século XXI, no mês de setembro, no dia tal, vivendo esse aspecto desse presente contínuo contemporâneo. É isso que eu tenho que ser. Eu não posso ficar nesse quimérico de uma mensagem. Ou então um espírito se manifesta. Lembre-se, Cleópatra, já me apareceram umas dez, ou mais até. Júlio César, não sei quantos. E coisas bárbaras. Um dia eu fui procurado por uma alta autoridade, já aposentada, em um dos estados brasileiros, como era ligada à minha área de justiça. Mulher forte, se eu criei, com filho, hoje com trinta e poucos anos. E qual não foi, eu vejo o que é ou não repensar o sistema de ideias espiritistas. Primeiro ela me contou que tinha uma tia que desenvolveu-se, vejam bem. Vejam os riscos todos. Com a tal tia que ela não precisava frequentar, que ela não tinha que aprender nada. Ela meteu na cabeça do menino, que tinha um trono, não sei o que, dela. O filho veio através dela simplesmente por uma passagem, para resgatar com ela uma situação. Ela passou a viver com o filho. É um menino advogado brilhante, com trinta e cinco anos, trinta e sete, acho que hoje. E que dorme com a mãe. E ela acha absolutamente moral e legal. E me disse, o senhor acho que é a única pessoa que me compreende. De maneira nenhuma. A senhora me desculpe, mas isso não procede. Mas eu sou médium desenvolvida, de maneira, primeiro não há ninguém desenvolvido, nem um país, nem uma pessoa, nem uma região, nada. A gente faz crescimento e progresso. Deve ter rompido comigo, porque nunca mais me procurou, é de um outro estado. Eu fiquei olhando aquele menino. Como é que esse menino vai se olhar daqui 10 ou 12 anos? Coabitando com a mãe. Mas intoxicado. Intoxicado porque ela trouxe toda uma linguagem, certo? Quando se desgasta um pouco, ela diz que recebe o espírito e imediatamente trabalha com ele. E ele passou a aceitar aquilo, como uma missão junto dela. Não é pessoa ignorante, meus amigos. Não é pessoa do povo. Não é alguém que não tenha cultura. É alguém que está em partido alto aqui. Formada por universidades, essa coisa. Utilizando a casca mediúnica para se fazer, evidentemente, valer. Se nós tivéssemos um sistema de ideias repensado, com uma mentalidade emergente e predisponente, isso teria acontecido muito menos. Há muito menos. No Rio de Janeiro, um certo dia, numa festa, terminada, se for só nós vamos beber bebida. Nós vamos fazer uma sessão espírita. Não comigo. Não, mas... Não, comigo não. E aqui não há condições de fazer sessão espírita. Por que sessão espírita? Não, porque nós gostaríamos de falar com... Tem um avô, não sei de quem, que se me oferece. E nós falamos, me desculpe, eu estou me afastando e tal. Veja, isso não é brincadeira. Isso é uma questão de vida. É uma dedicação à causa. Eu vou três vezes por semana ao centro, alguns dos senhores vão duas ou três vezes por semana, se dedicam diuturnamente às obras espíritas. Nós não podemos deixar que isso se, evidentemente, dilapide, fique, evidentemente, sofra constrangimentos por pessoas desavisadas. Então, a proposta desse século XXI é um espiritismo vivo. Vivo, absolutamente vivo, reagente ao acontecendo, crítico. Onde o médium espírita, representante moral da doutrina, é um sujeito, sempre sujeito ativo, nunca passivo, sempre um sujeito ativo, que é capaz de desdobrar situações e enfrentar qualquer situação com dignidade. Ele não vai rebuscar e procurar e explicar, e não utilizando essas figuras de que um espírito pode ajudar. Porque agora até se mata a gente porque tem obsessor perto. A ciência trabalha uma palavra chamada supressão. É científico. Nós temos uma percepção de, quem sabe, 87 a 92% dos ambientes que vivemos. Mas só fazemos consciência, quem sabe, 6%. Só 6%. É a faculdade da supressão. Vocês imaginem que o dia que um espírito tomar conta de um de nós para matar alguém, nós antes de matar já estamos mortos. Porque nós perdemos, veja, o freio redibitório do equilíbrio. É uma loucura. A invasão de imagens simplista tomou conta das casas espíritas. E passou a fazer fé de ofício. Ela passou a ser o cotidiano de mensagens. E isso foi para terceiras pessoas, para quartas, e foi, e foi, e criou um processo. E que se diz que é isso. Só que não é isso, meus amigos. Então, a proposta que eu tenho é que os senhores leiam mais, estejam permanentemente avaliando, que os senhores sejam pessoas muito ativas nas casas espíritas, que os senhores sejam pessoas felizes. Porque, olha, meus amigos, o que adianta viver 80 anos, 90 ou 100, já tem gente com 100 e 100, sem felicidade? A gente tem que viver o agora feliz sem culpa. Sem culpa. Nenhuma culpa. Eu tenho que ter o conhecimento para que se eu errei eu tenho que pagar. Pagar, o que eu digo é, eu vou me aperfeiçoar e fazer as coisas, mas eu não posso ter. Quem ensina livre-arbítrio não ensina culpa. Não avilta o ser humano e nem o diminui. Então, vamos ter alegria. Vamos nos encontrar com as pessoas. Vamos transformar nossa casa em um cotidiano de alegria. E não vamos ser datados. O datado é assim, hoje faz cinco anos que meu pai morreu. E fica aquilo. Porque ele era assim. São os datados. Então, quando a gente entra um professor na sala e diz assim, costumo dizer, se tomar cuidado do sujeito, ele é datado. Ele está no passado. Ele não fez o presente. E a gente tem que fazer o presente. Presente contínuo. Na medida que a gente faz o presente contínuo, a gente se liberta. Eu acho que em tese, sabe, para o senhor Iliel e a professora Ana, a professora Doutora Miriam e os outros, seria isso que eu teria para conversar com os senhores. E a dizer, quem sabe, para os senhores, que eu acredito na eternidade, acredito na manifestação dos espíritos, porque acredito em Deus. Sou cristão e tenho um trabalho muito ativo, diversificado e hoje intenso no Brasil com a liderança pública no país. É evidente que a minha proposta é uma proposta em torno do que os senhores ouviram. Eu quero homens sadios mentalmente nos senhores espíritas. Livres de qualquer culpa e independentes para o pensamento. Que eles tenham a capacidade de pensar. Esta é a minha proposta. E é também que presta caso para todos os nossos núcleos e para toda a dimensão, evidentemente, espiritista. Se os senhores quiserem me fazer alguma pergunta que eu possa responder, eu não posso tudo, porque eu não sou capacitado a ser esse ponto, mas o que for possível, eu direi e me forçarei para tentar responder.